Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros e com isso nos revelou que é um tipo de pecado e impureza cometido pela nossa forma de falar. Obviamente ele não falava dos lábios, da boca ou da língua em si, mas de como usamos na forma de falar. Esse é um assunto sério que merece a nossa atenção. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Gente, estou hoje na região de Belém, em Lisboa, Portugal, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Filipenses, no capítulo 2, do 14 ao 16, nós lemos O apóstolo Paulo expressa a sua preocupação de que eles possam viver o evangelho de forma correta. Que no último dia não haja o arrependimento de não ter sido ensinado da parte de Paulo ou praticado da parte deles aquilo que o evangelho significa e representa. Paulo aborda a nossa responsabilidade de sermos luzeiros no mundo, de brilharmos no meio de uma geração corrupta e pervertida. Mas o que muitas vezes não associamos é que todo esse discurso dos versículos 15 e 16 vem na sequência da afirmação do versículo 14. Fazei tudo sem murmurações para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, se estamos permitindo que a murmuração seja parte da nossa vida, então em vez de irrepreensíveis, nos tornamos repreensíveis, dignos de repreensão. Em vez de inculpáveis, nos tornamos culpados. Significa de uma forma muito clara que não há como expressar aquilo que Deus sonhou e planejou para nós em termos de comportamento, enquanto admitimos e toleramos a murmuração como parte da nossa prática, como parte do nosso cotidiano. Muitas vezes nós fazemos as distinções do que classificamos de um pecadão ou pecadinho. Em algumas coisas a gente se posiciona de forma contrária e outras acabamos nos tornando muito tolerantes, até porque não conseguimos muitas vezes mensurar a gravidade disso tudo. Olhando para esse texto, eu percebo não apenas um desafio, não apenas um encorajamento, mas uma ordem clara. A murmuração não pode ser parte da nossa vida. E quando ela está presente, ela nos coloca na mesma condição do profeta Isaías, que admitiu, eu sou um homem de lábios impuros. Obviamente, o que causa impureza nos lábios não é unicamente a murmuração. Esse não é o único tipo de pecado que podemos cometer com a língua, mas é um dos pecados sérios que devemos evitar. Eu quero, nos próximos minutos, te ajudar a entender um pouco mais o quão sério são não apenas as ordenanças da palavra de Deus, mas o quão grave também são as consequências de quem desobedece esse mandamento do Senhor. Antes de abordar o aspecto negativo da murmuração como desobediência e quebra de uma ordem de Deus, precisamos entender que ela é o oposto de uma declaração de Deus, na qual eu e você precisamos nos mover. Nós temos, de um lado, uma restrição, uma proibição para não fazer aquilo que é errado, mas, de outro lado, temos uma ordem de Deus a respeito do que é certo. E antes mesmo de nos ordenar a não murmurar, a palavra de Deus nos diz em 1ª Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, em tudo dai graças. Recebemos uma ordem de expressar sempre gratidão, de termos uma linguagem que exalta a Deus, que agradece ao Senhor independente daquilo que passamos ou experimentamos. Observe que a expressão não é por tudo dai graças. Você não precisa necessariamente agradecer por cada situação difícil ou tragédia em si, mas quando a bíblia diz em tudo é, a despeito de, apesar das dificuldades, nós podemos manter um linguajar diferente. A murmuração envolve e engloba vários aspectos, mas basicamente ela é a queixa, ela é a reclamação, ela é o protesto, ela é a rebeldia, ela é a expressão de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus e à ordem que recebemos de manter uma linguagem de gratidão. Tiago escreve e ele diz que de uma mesma fonte não pode fluir água doce e água amarga. Ele diz, a mesma boca que bem diz acaba também amaldiçoando. Ele diz, irmãos, não pode ser dessa forma. Aliás, Tiago, ele começa dizendo que se alguém refrear a sua língua, ele é capaz de refrear todo o corpo. Ele diz, todos nós tropeçamos em várias coisas, mas se alguém conseguir domínio sobre a própria língua, ele vai ter a capacidade de evitar tropeço em muitas outras áreas. Com isso em mente, eu quero que a gente possa olhar e reconhecer a declaração da palavra de Deus. Por exemplo, em 1ª de Pedro 4, 9 nós lemos, sede mutuamente aos pitaleiros sem murmuração. A quantidade de vezes que vemos Deus comentando os pecados de murmuração da nação de Israel tem um propósito de ser mais do que informativo. Já se tornou uma ênfase e, aliás, escrevendo aos coríntios, Paulo diz que essas coisas a respeito deles, essa nação, foram escritas para advertência a nós, foram registrados para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. No entanto, nós temos inúmeras declarações explícitas a respeito de não manter esse comportamento, porque ele é profundamente nocivo, não apenas para o aspecto emocional ou relacional, mas para a nossa vida espiritual. Além do aspecto da murmuração como queixa, como reclamação, como um linguajar que fere aquilo que deveríamos manifestar como ação de graças, ela também precisa ser entendida com uma conotação de rebeldia. Por exemplo, nós lemos no livro de Números que Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. Eles não estão apenas se queixando no sentido de uma reclamação, eles estão se posicionando contra a autoridade, eles estão resistindo à posição em que Moisés estava estabelecida não por si mesmo, mas pelo Senhor. A murmuração, muitas vezes como uma linguagem de queixa, de descontentamento, ela nos coloca numa rota de colisão com autoridade. E a quebra de autoridade, diz Romanos capítulo 13, ela é uma resistência ao próprio Deus que ordenou e estabeleceu as autoridades. Há um texto que me chama muito a atenção no Novo Testamento, é quando, escrevendo aos coríntios, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar as consequências da murmuração. Ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 10, ele diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É aí que ele diz, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, de quem os fins dos séculos têm chegado. Ele diz, não faça como eles fizeram, porque eles tiveram esse resultado e essa consequência. Em outras palavras, se vocês repetirem o erro deles, vocês também terão a mesma consequência. E a consequência dita é, eles foram destruídos pelo exterminador. Quando somos advertidos em Efésios, no capítulo 4, a não dar lugar ao diabo, significa que ele trabalha baseado em legalidades específicas. É lógico que dar lugar ao diabo não significa alguém acordar e, no momento insano pela manhã, preencher um formulário com conteúdo legal, com declarações como, por exemplo, venho por meio dessa, autorizar, mas, obviamente, quando quebramos os princípios, estamos fazendo isso. Muitos anos atrás, eu tive uma experiência específica com a murmuração. Eu descobri isso depois que as consequências já haviam se instalado. Estava descontente com alguns posicionamentos que meu líder da época, que me abençoou tanto, que me discipulou, vinha tomando. Externei para ele, a minha murmuração começa num nível pessoal e honesto, dizendo, eu não concordo com isso, eu acredito que isso não vai nos ajudar como deveria. Na verdade, acredito que isso vai criar outro tipo de problema e aquilo que deveria ter sido só a nossa conversa honesta, até por uma abertura, uma liberdade que ele nos deu, vira uma conversa que não é mais só a minha e dele entre toda a equipe. Aquilo que, inicialmente, a conversa honesta com toda a equipe na frente dele continua depois em reuniões onde ele já não mais está presente. A verdade é que uma das circunstâncias que, fisicamente, me fez sofrer talvez mais do que qualquer outro foi quando tive, anos atrás, uma crise de irisipela. Isso aconteceu em 2001. Eu me lembro que eu nem sabia da existência dessa bactéria, daquilo que ela causava, coisa com a qual os antigos lidaram um pouco mais. A verdade é que eu fiquei de cama por três semanas. Eu mal podia abaixar a perna. Aquilo me trouxe muita dor e sofrimento. Contudo, apesar das três semanas de inatividade, meu tempo de comunhão com a palavra, de oração, de estudo, não rendia. Eu me lembro de um determinado dia onde eu comecei a protestar e reclamar com Deus. Senhor, o que é que está acontecendo? Eu já vivi tanta cura, tanta intervenção do Senhor no meu corpo. Por que essa condição não está mudando? Foi naquele dia que, de uma forma clara, o Espírito Santo me advertiu e disse, você abrir um espaço para que o inimigo te ferisse. Eu falei, como? Ele disse, com a sua atitude de murmuração. Eu lembro que eu me defendi. Eu falei, primeiro, eu não disse nada a respeito daquela pessoa que não tenha falado primeiro para ela e que ela não tenha me dado liberdade de discutir com os outros. Naquela ocasião, o Senhor me disse, existem dois tipos de murmuradores. Um dele é o desonesto, que faz por trás. O outro é o honesto, que faz pela frente. Ele diz, você é o honesto, mas ainda é o murmurador. Eu falei, mas se isso me trouxe tamanho, problema e consequência, metade da cidade tinha que estar de cama. E o Espírito Santo falou, meu coração, ele disse, não tem a luz e o entendimento da palavra que você tem e cada um será julgado de acordo com o nível de luz e consciência que tem. E você está quebrando princípios. Eu me lembro que o entendimento daquilo me trouxe arrependimento. Eu tive uma experiência parecida com a de Isaías, dizer, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Eu me consertei com Deus. Eu me consertei com o líder. Minha perna foi curada e aquela situação foi mudada pelo entendimento de que princípios precisam ser praticados e jamais podem ser quebrados. Algo que eu e você precisamos entender é que, se por um lado, a murmuração permite que o destruidor ente e traga estrago na nossa vida, o louvor, ele nos liberta de cadeias, nos liberta de amarras. Quando Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos e eles começam a louvar ao Senhor e a orar. A bíblia diz que um terremoto sacudiu aquela prisão, quebraram-se as cadeias de todos. Então, eles passaram a experimentar aquilo que cada um de nós, quando começa a ter esse tipo de linguagem e atitude, também vai experimentar. Quando ainda garoto me lembro de ter lido um livro que o título era O Louvor que Liberta e, até hoje, eu carrego não apenas a lembrança daquele título, mas o entendimento dos princípios bíblicos de que, quando temos uma linguagem de louvor e gratidão, em vez de feridos, nós somos protegidos, em vez de presos, nós somos livres. Que a sua boca não carregue a impureza da murmuração, mas que ela glorifique a Deus. Uma linguagem de gratidão.